Não poderiam ter feito isso aqui, infelizmente jogaram fora, mas na nossa mão nós reaproveitamos. Quer aprender a reutilizar aí as folhas de PVC na sua casa e fazer uma linda proteção no seu muro? Então vem comigo, fica nesse vídeo até o final, vamos fazer uma linda proteção para esse muro, para poder parar de ficar vindo água aqui, umedecendo todo o reboco, trazendo infiltração para dentro do muro. Vamos fazer essa proteção em cima, utilizando sobra. Posso fazer ela de 50 centímetros, 1 metro, eu vou fazer um padrão de 50 centímetros. Essa parte que não precisa ficar no esquadro, nada disso não. Você pode cortar com a serra, mas pode cortar também com a serrinha, não tem problema. Aqui eu vou fazer duas formas, mas depois eu vou utilizar o que eu tenho mais restante para a gente poder fazer mais. Deixar essa parte que está lisa aqui, para a gente poder fazer a parte que vai ficar para dentro. Pronto, dobrado aqui, essa parte aqui vai ficar assim mesmo. Depois ele vai ficar nesse formatinho aqui. Olha só o segredo aqui para a gente conseguir ter uma boa marcação. Eu vou deixar ela com 20, porque aqui já me atende, está vendo aqui o alinhamento? Aqui no meio está dando mais ou menos 3, 3,5 centímetros de caimento para as pontas. Agora é só marcar aqui no isopor. Pronto. Ela já consegue preencher melhor aqui. Está com 20 centímetros certinho, de uma ponta a outra. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então é só confirmar a medida aqui de 50. Com mais de 50, ela corre risco de empenar mais. E como vai ser também uma cunheira de massa, depois a gente consegue garantir também um melhor acabamento, podendo fazer um acabamento depois com pintura também, beleza? Um balde de areia por quase meio de cimento. Então você coloca brita se você quiser. Se não quiser pode fazer só com areia e cimento. Só tomar cuidado mesmo. Aqui eu estou usando uma massa 3 por 1, porque aqui como eu falei com vocês, é 50 centímetros, então não tem necessidade. E também é como se fosse um bloco. Imagina aí um bloco aí na forma de bloco. Aqui eu vou deixar a massa passando mais ou menos 1 centímetro aqui para cima, que aí eu consigo trabalhar com ela melhor. Lembra que depois a gente vai colocar ela no local ainda? Então qualquer acabamento que precisar fazer depois, dá para fazer depois. Tem que ter essa dor de cabeça de fazer agora. Porque ela vai ser preenchida com massa em cima do tijolo, igual é feita aí a cunheira de pegado colonial. Não posso desformar no mesmo dia, para não acontecer risco aí de ele rachar. Então eu prefiro esperar até o dia seguinte. Não tem dificuldade? Vou tentar tirar ele aqui assim. Olha como que é fácil. É simples. Formar ele, ó. Aí, ó. Agora é só fazer o acabamentozinho aqui. Posso utilizar uma argamassa para vir aqui, ó. Tempaço de buraquinhos. Porque foi massa de areia, mas está pronta aí a nossa pingadeira. Aqui, pessoal, a ideia é essa aqui, ó. A pingadeira, ela vai vir para o centro do muro. Vai passar, aqui está passando uns 4 centímetros, mas imagina 2 centímetros de reboco. Ela vai passar 2 centímetros para cada lado e vai proteger a sua parede aí contra a chuva e contra essa umidade. Aqui na parte de cima, agora é só esperar secar mesmo. Se a gente conseguir fazer o acabamento aqui com a argamassa mesmo para tampar esses buraquinhos, porque é uma massa de areia. Gostou? Deixa o like. Não se esquece, se inscreve no canal. Acompanha aí. Porque toda semana eu estou aqui fazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu?